Quero saber o teu antes de ter começado a partida, não vai escapar não. Partida começada por aqui, o plano round na tela, vamos ver como é que vai lidar essa 3. Bom, lembrando que o plano de novo vem pelo lado CT, lado de vantagem. Aqui nesse mapa, começaram na NUC também a vantagem, mas perderam. Eu vou pegar o mesmo de vocês, se começar embalado, vai dar plano. Olha a luta, pega em 3 de novo, elimina 2, Malbis na trocação, os pisinha na sua cara, Glock do VSM vem cantando, pesadelo pra cima dele, conseguiu a bate, foi alfado, na troca, do lado do trem, vagão por trás, o Léo deu as costas, foi eliminado. Sobra o PRT de um lado, conseguiu a eliminação, vem a troca de 1 pra 1 agora. Glockzinha mandatória pro PRT. Do outro lado, tomou no pé do ouvido, VSM pra eliminação, primeiro round do plano. Round do plano, Fidel, pensei que tu ia escapar dessa lidata. até o palpite. Gostei da coragem, realmente. O plano entrou forte, nos últimos 2 mapas, jogando no mapa do oponente, ainda fez vários rounds, jogou muito, foi um jogo equilibrado. Então agora, vamos ver aí como é que vai ser nessa trem. O plano começando DCT, dá uma vantagemzinha pra ele, lembrando que o terceiro mapa, quando chegamos no Decider, como não tem escolha de ninguém, o mapa, o lado é decidido na faca. O plano ganhou, acabou começando DCT. Vamos ver então, mais segundo round na tela, começando por aqui, bastante utilitário, já foi ralfado por ali o Malbis. VSM segura com a sua fama. Vem de novo na loucura, tem um ano. Olha o VSM lá em cima, conseguindo, castigou mais um. Foi Lucas, pra cima dele, maluco, foi eliminado na sequência. VSM, KNG leva dois, segura aqui o PRT, cai e finaliza o round, o plano 2x0. É isso, dois a zero. Eu sei o que você falou aí. Eu consegui ler o que você falou aí. Acompanhamos o chat, ele é um olho no jogo. A gente tem dois olhos pra isso, né? Um chat, um monitor aqui no jogo. E olha o que a gente viu com os nossos olhos aí, o plano realmente ganhou esse round com facilidade. Team 1 investiu tudo, não conseguiu levar nem um kill. Importante pra economia do plano. Agora vai vir deckinho, é Team 1. Vem de echo, enquanto isso vem. Até que no armadinho, razoável o plano. O PRT já puxa uns mazeus. Às vezes se encaixa, né? E o dano mental é maior aí. Olha o Leo, Malbis! Leo leva a melhor em cima do Malbis. VSM leva o PRT. Varadinhos, XDNs, manda a pedrada no Lucas. Henrique! Vem dali o maluco! Leo eliminado o pesadelo nele! Já roubou a arma, não é grande coisa, mas é... Já é um lucro. Por enquanto, não consegue entrar Team 1. Tem 1 minuto e 10 ainda. 3 contra 2. Olha onde que tá o VSM. Vem segurando muito bem o bombeiro. Será que o Pesa vai descer? São 2. É complicado arriscar sim. Sem colete ainda, Fedel, pra fazer esse take. Cozinhar um plant agora já é uma ótima coisa. Já seria uma comemoração. Até pra garantir uma compra mais saudável. Fazer uma Alpzinha no próximo round. 45 segundos agora pra buscar esse jogo. A gente só pegando informação. Nossa senhora! Ai! Plantou ainda. Perdeu o Zoyo. É, sem o plant. Olha o Pesa. Vem por aqui. KNG. Foi, conseguiu a eliminação. Faltam 2 agora. Olha o Pesa. Abriu! Por ali do VSM. Tava preparado. Conseguiu o abate. Mais um round pra equipe do plano. Mais um round. Dessa vez a Team 1 vinha num eco. Então, como eu disse, fazer um plantzinho seria muito bom. Conseguiu. Agora tem esse bônus aí. Dá uma diferenciada. Olha como fica a grana. A pessoa dela tem 7 e 100. Mobs 6 e 100. Então, mesmo que coloque uma Alpzinha no jogo, ainda vai ter uma gordurinha, né? Depois da compra. Comecinho bom pro plano. Tá bem equilibrado. Tomou um pouquinho de dano ainda nesse round. Dois players vivos só. A economia deles não fica muito saudável não, Fedel. Bom. Nesta madrugada filha de São Paulo. Vemos acompanhando por aqui. Não sei de onde você é. Manda aí no chat. Quero saber como que tá essa audiência. Da onde vocês são, chat? Um minuto e quarenta. Vem trabalhando a Team 1. Ué. Parece que vão entrar aqui. Olha o peso. Todo mundo junto. O KNG tá cravado ali na passagem. Malbis vai dar de frente, hein? Olha lá. Por cima o KNG Pesco. XNS. Já manda mole. Recife, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande, Campinas. Nossa. Brasil inteiro, Acre, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Maceió. Linda cidade de Maceió. Vamos por aqui agora um minutinho. 3x0 por enquanto pro plano. Já consegue a trocação por aqui, maluque. Só sobra o pesadelo. Mogi. Rapaz. Galera, é todo lugar. Um beijo pro Punch que tá aí, o Punchment. Meu Deus. Uma galera de Tilambuco. Conhece Tilambuco? O Reiko. Não conheço, não. Não? Não, eu só não conheço, Fede. Espírito Santo, Marília, Maranhão, Fortaleza, Paraíba, Rondônia. É o Brasil inteiro acompanhando por aqui. As emoções da CS Summit 8 na BTS Brasil FPS. Muito obrigado pra você que está aí deixando a gente entrar na sua casa e levar o melhor das emoções desse CS. Muito obrigado pela mensagem de carinho. E vamos que bora, chat. Empurra seu time, empurra a T1. Empurra o plano. Quem será que vai passar por aqui por enquanto? Tá dando plano, Reiko. Por enquanto tá dando plano. Agora sim a T1 bem armada. Não colocou op no jogo. Tem aí o suficiente pelo menos pra fazer 5 AKs. Tem uns utilitários algumas aí. Dessa vez, moca ela a passagem. Vai fazer a entrada pra B. Domina a parte de cima. E não tem domínio do resto do mapa. Essa é a questão. Então vai ter que esperar. Não pode esperar muito aí. E vai ter que fazer a entrada B mesmo. Bauru é a cidade do lanche. Olha o KMG. Léo deu de frente. Já mandou spray. Recua. Mole bem trabalhada. Trava todo mundo. Tem uma por ali. E por cima de novo. Olha o Malbis. Vai conseguir o domínio por enquanto. Léo lá de cima. O Malbis leva o primeiro. XNS o segundo. Lucas no chão. Vem dois somente do alto plano. Por aqui o SM. Vai tentar briga. Conseguiu o XNS. Maluca ali em cima. Henrique trabalha por aqui a Pokébola. Vai subir muito bem. Vai tentar caçar por aqui o Pesa. Não conseguiu. Do outro lado o Malbis. VCM foi eliminado. Perde dois players por aqui a T1. Olha o Henrique. Pesadelo ali em cima. Mandou o USP bem ralfado. VCM. Para cima dele. Nossa senhora pulou para a morte. PRT. Ranca o tampo do Henrique. E é o primeiro round da T1, Henrique. O primeiro round da T1 aí foi contra todas as probabilidades. Fizeram a entrada da B um pouco demorada. Tinha essa informação já. O plano. Fez a rotação muito cedo. Cinco players dentro da B. E mesmo assim as trocas foram todas para o lado da T1. XNS pegando dois kills muito importantes. Difíceis ainda. Que isso. T1 trouxe um round muito difícil. Faz o primeiro. E lembrando que o mapa é tão CT que qualquer roundzinho DTR está contando muito mais. Então a gente vê virados aí 11, 4, 10, 5. Então realmente qualquer coisinha DTR está muito bom. Nossa senhora. O VSM já? O VSM já foi para o braço. Começa com menos um por enquanto há T1 ano. Gara... Ixi. O VSM ali. Vai ter que apagar. Olha o Malbis. Barulhinho de trem aonde o Reiko? Na trem. Na trem. Está no trem. É a boa cal, né? É a boa cal está no trem. Muitos já ouvimos no matchmaking. Ele está no trem. Ele está no trem. Qual deles? Vamos ver o maluco. Por enquanto, vem trabalhando no tempo. XMS aqui guardando também. Henrique, PRT lá embaixo. Conseguiu o ref. Visualizou o PRT. Pirulito foi furado. KNG. O maluco! O maluco! Mandou ali os KNG para o machulão. Malbis na sequência. Boa abate. Henrique tentou a eliminação. Não consegue. Erra o tiro. Três de cada lado. Vai rolar o plant. Olha o VSM. VSM. Abriu o Malbis. Conseguiu a eliminação. O maluco lá atrás. VSM lá de cima. Consegue o abate. PRT. Vem segurando por enquanto. Lá de cima. Henrique. Toma essa desavisada. O maluco sobra. Olha o plant por aqui. O Lucas vem defusando o garantido round. VSM para cima do maluco. Finalização. Mais um round do plano. Mais um round do plano. Quinto round já para eles. Perderam só um. Continuando aí com um pouco de dificuldade. Fedel. Um pouco de dificuldade mesmo. Mas lembrando. Está DTR. Então. Não é tão absurdo assim. Essa diferença de cinco rounds. Cinco para um. Vamos vendo aí o pessoal. Concentrado. Todo mundo concentrado. Nessa última partida. Da close de qualifier. Fedel. Última partida aí. Para decidir quem vai passar. Garantimos que mais um time brasileiro vai estar lá pelo menos. F para um deles. Vamos ver então. 5 a 1. Vem o plano. Henrique já segura para o corredor. Pegou a informação. Recurra. Pega a informação. Sai vivo. Excelente. Olha o KNG. Não tem. Boa maluco. Pegou o ombro ali do KNG. KNG já pode virar o Jax. Perdeu o braço na outra. Perdeu o outro braço nessa. Daqui a pouco vem com o braço mecânico. Vem com menos um segurando o plano. Enquanto isso a Team One. Espera. Espera. Espera o time. Estão vendo se o plano não vai buscar em algum lugar. Algum kill. Estão na desvantagem. Mas a trem é um pouco diferente dos outros mapas. Como a nuke. A gente vê a regressividade. O CT buscando igualar os kills. A trem é um pouquinho mais difícil às vezes. Não tem um player já avançado no bombeiro. É difícil mesmo avançar. São posições complicadas. Também as rotações são bem longas. Então a Team One vai garantindo. O plano não entrega nada. Agora vai ter que entrar no bomb site. Olha o Pesa pelo corredor. Léo. Vamos ver se o PR tem. Ah! De toma desavisado. Entra no B. Vamos ver. Léo. Com menos um para cada lado. Léo. Por cima Pesa. Vai conseguir o pulante. Por aqui tem dois. Para cima do Léo. Terceiro eminente. Consegue. Leva três no bolso. Limpo três. Maravilhosamente. Olha o maluco. Consegue levar o VC na sequência. O reiki. Finaliza o maluco. E é mais um round do plano. Mais um round. É isso. O que eu vou falar desse round, Fedel? Muito controlado. Estão calmos. Só está mostrando a face deles. Por enquanto tem sido só round para eles. Estão começando a ter flashbacks aí da miragem. Essa marotada do Léo ganhou round para eles. Estavam na desvantagem. Mas depois desses três kills. Facilita muito a vida do plano. Muito bem posicionado. O Léo não entregou a informação de que ele estava ali. Garantiu no timing. Muito, muito bom. Ainda tem ganha na Team One. Em cima desse plant aí tem o bônus. Quatro a casa e uma galhar. Vamos ver então. Plano na tela junto com a Team One. 6x1. Olha o Malbis. Malbis já vai garantir por aqui. Já tomou a pokebola. Foi miado o Lucas. Do outro lado. XNS tomou. Já roda um no plano. Enquanto isso. Pesadelo. Leva um segundo. Vesseme no chão. Karengia está preparado. Conseguiu abaixo. Do outro lado. Karengia. Trocação. Frank Henrique. Leva um PRT no controle. Meu Deus do céu. Que trocação. E o Léo finalizando. Mais um round para o Plano. Alemanha neles. Todo dia é um 7x1 diferente. Novamente. Mais um mapa com 7x1. E está dominando por enquanto. O Plano está jogando muito bem de CT. Está realmente absurdo. A Team One não está encontrando muita coisa não. Está difícil aí as entradas. O Bairro do Sons foi tentativa B. Por enquanto não colocou muita pressão. Nem na A. E também não fez as entradas fundos. Não teve aquela pressão que a gente vê. Viu muito na Summit aqui. Fazer aquela pressão depois de rotacionar para B. Por enquanto não teve muito disso não. Agora fica nesse eco. Tem pelo menos coletes e estilingues. Esses estilingues aí pode mandar uma pedrada. Eslitingues. Eslitingues. Você disse o Prano? Prano? Repete. Se for capaz. Olha o Luca. Leva o primeiro. Bota o segundo no bolso. O VSM já manda um pesadelo. Que é Henrique do céu. Que é isso? Quatro abates. Em sequência o Prano amassa. E o VSM garante o oitavo ponto. Zero erros aí do plano. Tranquilo. Toma aquele golinho de energético para dar mais aquela emoção. Tranquilo, tranquilo. Estão jogando muito bem. Estão perdendo nenhum armamento. A economia deles vai crescendo. O T1 está em choque. Pede aquele pause. Tem que pensar um pouco no que fazer. Tem que mudar um pouco essas plays. Talvez trabalhar o fundo seria um pouco... Talvez fosse ideal. Realmente não tem dado presença lá. Facilita muito a rotação do plano. Porque eles não tem que se preocupar com uma região do mapa inteira. Nossa senhora. Para aí, pô. Jesus. Voltamos, voltamos. Voltamos. Não sendo do computador, está tudo bem. Estouraram o Smoke. Estouraram o Smoke. Estouraram o Smoke lá na T1. E agora vem a compra da T1 novamente. O maluco com a sua AWP. Já levou alguns kills importantes com ela. Agora pode jogar com um pouco mais de paciência. Não sei se teve... Não, não teve respawn para entrar na liga também. Está faltando também aquela agressividade na liga no começo do round. Usar o player que está com o respawn e jogar AWP para ele. Até o momento não teve muito disso não. Você disse o plano? Duvido repetir. Décimo round, olha lá. Olha o Henrique, hein. Segura muito bem o fundo. Olha, dessa vez a T1 está jogando para lá. Mas ainda assim não quer dizer que vai dar certo. Pode pegar. Passou um. Toma na cabeça o Henrique para ficar esperto. Bom kill aí. Cravou, cravou e acabou. Realmente. Acabou caindo. E tem esse domínio. Agora tem que avançar ali. Os players da B, no entanto, começaram a buscar aquela agressividade. Tentar achar aquele kill para igualar. Avanço, entrega, que não tem ninguém B. Vai destacar essa A. Olha o Lucas. Veio o VSM. Na sequência. Incendiara. Segurou o pesadelo. Vó. Passou por ali o CDNS. Lucas. Pegou a trocação de lado. O bagão pegou por trás. O Malbis é lindo. Maravilhoso, Lucas. Conseguiu, mas não bate. P.R.T. no chão. O Karin G. Se embolou. Por ali o Karin G foi eliminado. É o Alpizinha, filha da mãe. Vem por aqui, Lucas, mais uma vez. Bom eliminação. Round da T1. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso do céu, Karin G. Intertenimento ao vivo. Estamos... Não está estretido ainda. É bem aquela pergunta. Com certeza estamos. Eu estou aqui, realmente. O Karin G tentou fazer a boa. Pegou o primeiro kill. Era... Ia ser muito bom se ele pegasse os dois. Então, tentou. Não encaixou. T1 aí. Nossa. Não dá para falar que eles começaram a ter um pouco de sorte. O XNS já caiu. Vamos embora. Vamos ver com o P.R.T. Maluque, leva o Lucas na sequência. Oito a dois por enquanto. O V.C.M. cai. Pirulito manda na cabeça do V.C.M. Enquanto isso, o Malvis vem procurando alguém. O Karin G recua e vão guardar, parece. O Karin G não vai. O Karin G não vai, realmente. Dano econômico vai sendo causado. O Henrique também não está achando espaço para guardar. O Maluque. Ele quer ver se ele busca aquela Alp. Está bem na frente ali do Maluque. Bombou a planta. Bombou a planta. Realmente. Ele consegue pegar ali. Pegou. Vai embora. Olha o Henrique. Henrique, pesadelo. Volta lá. Nasceu com a socação. Não troca. Não troca com o pesadelo. Pesadelo por aqui. Vem o Léo recuando. Vai fugindo. Vai correndo, gritando com essa Alp aí. É, vai ter que gritar bastante. Ou melhor ficar em silêncio para ninguém ouvir. Mas já sabe onde ele está, então. Pode fazer suas preces. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Olha aqui, Léo. Levou o Malbis. Puxado, hein? Foi só ele também caçar o Malbis. Levou o kill, levou o kill. Mas quem levou o round foi a Team 1. Está voltando no jogo, Fidel. Como eu falei, não precisa de tantos rounds de TR, não. Fazendo uns 4, 5 já é o suficiente. Ainda pede aquele pause para ver. Agora falar sobre o que deu certo. Conversar um pouquinho aí, pensar. Está encaixando muita coisa para eles. Tem que insistir nessas coisas. As entradas B não têm dado certo. Travaram muito lá. A reagressividade aí do plano também está vindo pela B. Podem até jogar um pouquinho. Com mais calma, vender o fake também. Até agora eles não venderam o fake da entrada A para jogar na B. E o plano reagressiva muito na B. Então eles podem prestar atenção nisso. Já tomaram alguns costinhos. Por ano? Repete se for capaz. Jamais. Olha como está a economia do plano. KNG tem essa alba que foi guardada. O resto do time aí não tem quase nada de investimento. Tem umas vezes no VSM. Vamos ver se não tem um gritinho aí. Olha o varado. Ei, maluque. KNG já abangou. Vamos ver se ele consegue segurar por aqui. 71. Vem investindo por enquanto pelo B. Olha o pesadelo. Faz o pezinho. VSM ali. XSM, né? XSM. Aí trocou tudo. O VSM e o XNS aí é complicado. Mas não tem PRT e PTR dessa vez. Aí era pior ainda. Pior. Era o Pirulito contra o Piturito. Tô sentindo essas deuses aí. Olha lá, já trabalha mole. Vai pra Silvers. Bangou. Olha o VSM. Pegou a Zeus. A primeira Malpins. Na segunda consegue a vingança. XNS abre o maluco. Conseguiu a eliminação. Pesadelo pra cima dele. Terrorista forte da T1. E o pesadelo vai PRANTAR. Parece que não tá dando certo esse PRANTO. Realmente, por enquanto não deu certo. Em oito rounds aí tiraram uma vantagem absurda. Mas tem que fazer um pouquinho mais de round. Nesse round era Eco. O VSM. Ainda teve esse killzinho maravilhoso desse Zeus. Mas depois até puxar a outra arma demora. Olha o Reni. Henrique. Levou um. Beleza. Bom dano econômico. Dano econômico tá levando o pessoal da Vibeck. Quem foi ali realmente no plano vem a T1. Mais uma vez pra tentar quebrar essa casa dos palpites. Olha o Henrique. Vai dar de frente, hein? Melhor botar essa glock pra cantar. E XNS finaliza facilmente. Ele roubou ali a glockzinha branquinha. É pra dizer 50. Valiosa. Beleza. Olha essa Zeus. Tem um bom mapa pra Zeus. É um mapa muito bom. Principalmente bombeiro. Dá pra fazer várias brincadeiras aí. E o dano é mental, né? Ele não dá nem bônus de kill. É a única arma que não dá bônus de kill no jogo. E o dano é mental realmente. Então. Acabou o round. Não deu muito certo. Mas o plano tava economizando pra esse. Agora é o round da compra deles. Não tem alpe no jogo, Fedel. Vamos ver então. A T1 dá uma embalada. Pesadelo lá atrás. Já foi eliminado pelo KNG. Rapidamente. KNG já manda o pesadelo pro caixão. Insiste na B. Uma alba. Isso parece que vai entrar o XNS. Por enquanto vai aguardando a champinha. Rolou a bang. Meio esquisita, mas rolou. Henrique, olha o Léo. Olha que posição sapeca do Léo. Pegou o primeiro Léo. Abriu o estreito. Segundo Léo. Por aqui puxou o Usp. E maluco lá de trás conseguiu o abate. Só sobra o maluco. No meio do fogo cruzado. Puxou a alpe. DSM. Ali por cima. Beleza. Beleza. Eu nem vi o KNG vindo por ali. Nem ele esperava. Imagina. Se nós não esperávamos, né? Assistindo aqui. Tranquilo, tranquilo. Agora o plano retoma. O mapa retoma. Esse comecinho aí. Essa primeira metade. Mais um pausezinho da T1. Tá gastando todos os pauses, né? Fedeu. Pois é. Gastando todos os pauses. Enquanto isso, dessa vez o plano deu certo. Deu bastante certo. Encaixou muito bem. Ainda conseguiu guardar em vários players. Então a economia deles vai agradecendo. Muito bom. Dessa vez, como eu tinha dito, né? Parece que tá zicado essa entrada B. Eles insistiram nisso. Não tava dando certo. Então vamos insistir no que tem. E o sprayzinho sinistro do Léo. E que pixel também que ele tava ali do lado. Ali se não checarem, né? É um lugar extremamente varável também. Mas se não checar, dá nisso. A T1 tem grana pra investir. Então agora vamos pro jogo. Tem a AWP do maluco. Se perder agora quebra pro último round, hein? Quebra total. Vamos ver o Lucas. Smokezinha, veio o Pesa. Na invasão, já vai pro meio de todo mundo o pesadelo. É o único. Vai tentar o fogo cruzado. Vara de costas. O Henrique não tá preparado pra essa. Vocês não tão preparados pro pesadelo agora. Olha lá de lado. Virou de costas. E o Lucas punha essa movimentação. Malu que leva o Léo. Troca de 1 pra 1 por enquanto. Vem o V7 por aqui. Smoke trabalhada. 9 a 4 no placar. Tensão no último mapa por aqui. Da classificatória fechada da CS Summit. 8. Ok. Eu achei. KNG. PRT lisa. Livre a CM Henrique vinga. Mais um maluco que tenta. Olha o Lucas. Que safado pilantra. 1-7-1 querendo pegar por trás. Malu que leva o Lucas. Henrique vai guardando essa alpizinha. Encosta por aqui a Team One. Vai apertando o placar. Vai apertando realmente. Quinto round. Agora já fez o suficiente. Já fez realmente o suficiente. Agora vai tentar encaixar esse sexto round. Como eu tinha dito. A economia do plano. Fica ruim pra esse último. Principalmente que o Lucas foi pra cima no final. Não dava mais nem tempo de tentar esse round. Ainda assim. Na emoção. Às vezes vai. Tentar causar um pouquinho de dano. Talvez. Mas é isso. Agora olha como é que fica. 2 M4. 1 a Famas. 1 MP9. Tem que confiar na alp. Tem que confiar na alp do Henrique. Vamos ver então. VSM de novo. Vem trabalhando por aqui pra segurar esse bombeiro. Nesse devolve. Devolve a mole. KNG. Bang usada. Vem o VSM. Todo mundo cega. O Caio Lucas. XNS ali por baixo. VSM. Ele virou o primeiro. Por trás. Na geladeira. Cai. PRT maluco. E leva o KNG. Marmita no chão. Bora por onde vem o Léo. Maluque. Quase conseguiu acertar. Arrisco o Léo. Vem na cotela. Estreifando. Pra onde que vai o Léo? Olha o Henrique levando o PRT. Sobe o Maluque de novo. O céu tem. O Maluque tá sozinho. Por aqui tem. O Maluque levou o Henrique. Vai levar na costa. Vai levar nas costas. Maluque. Quarenta segundos pra trabalhar ainda, Fidel. Pois é. Vamos ver. O Lucas vem guardando ali. Vai pegar a Marmita. Pegou a Marmita. E vai correr, bicho. Não entendi. Não sei se o plano não tinha informação da C4. Eu acho que não. Eles podem... Não... Eles deixaram ele acelerar. Ele vai plantar. Vai plantar. Tem um jogo aí. Não tão fazendo o padrão, né? Do... Que o professor sempre fala. Numa situação de 2x1. Tem que dar as mãos e jogar junto. Não fizeram isso no começo. Agora vão fazer, acredito. Tem que trocar junto esse kill. Eles têm a vantagem. Eles têm uma smoke também no Léo. Ainda não acharam. Não. Acharam sim. Tem um defuso no Léo também. Então... É um retaque bem bom pra eles. Vamos ver, então. Vamos ver, então, maluque. É o exército de um homem só. A Team 1 vem com ele. Enquanto isso, o plano vai dar defuso. E lá de baixo, o Lucas finaliza o maluque. E round do plano. Décimo ponto pra eles. Décimo sexto round por ali. Vem na sequência, na virada. Será que vai dar plano? Será que vai dar... Team 1? É isso, Fedal. Veremos agora o que vai encaixar. O plano fez 10 rounds. Mas ainda tá equilibrado. É o mapa realmente mais desequilibrado aí da rotação. É um mapa que realmente é muito mais CT. Então, 10 rounds de CT. Tá tranquilo. Não tá tão desigual. E um se um time... Outro fez, né? Aquela velha. Se um time fez, outro pode fazer também. Muito bom. Por enquanto, estamos dando um CS bonito, né, Fedal? É isso que importa. CSzinho maravilhoso. Ainda mais com você no chat. Te alegrando a nossa madrugada. Começando por aqui. Com um grande estilo esse terceiro mapa. O plano, por enquanto, vai levando a melhor no primeiro half. Mas a Team 1 tem chance de virar agora nesse CT. Vamos ver como é que é. A história pode mudar. O plano pode passar. Ou a Team 1 pode passar. Vamos ver. Você encontra e acontece junto comigo. Lá. Depois, nesse segundo half. Depois do intervalinho. Voltamos daqui a pouquinho aqui na BTS. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta para mais esse segundo half por aqui da Trem. De um lado tem plano. Do outro lado tem Team 1. Vamos ver quem leva por aqui essa vaga. Olha o PRT. Round Pistol foi do plano no primeiro half. E já toma ali o PRT. Vamos ver o Lucas. Estou sendo um pouco mais complicado agora desse TR. Malbis. Fizeram aquela presença fundo. Não encontraram nada. Mas outros players estão fazendo domínio B. Por enquanto aí já tem o KNG em uma posição boa no bombeiro. Pode cortar rotações se for para B. Mas se for para A ele pode chegar bem rápido. Já está na boca do bombe também. Voltaram para o fundo. Vamos ver, hein. O Henrique tem a smoke e a mole também para fazer aquele domínio. Olha o PRT. Tomou um aviso ali do EVSM. Maluco que leva o Leo. Na sequência o PRT. Sai com 2% de vida o Malbis. Pegou o primeiro. Levou o segundo. Lucas em cima do Malbis. Cai em 3 do plano. Vem o Henrique. Vem o Lucas. Vamos tentar essa rotação. Enquanto vai entrando no B. Lucas. XNS recua. Olha o Henrique. Por trás. O pesadelo está ali também. XNS. Lepa a cabeça do Lucas. Maluco lá de cima. Vem no Henrique. E é o sexto ponto da Team One. Sexto ponto da Team One começou aí. Eu falei que o Henrique tinha uma smoke e uma mole para fazer o domínio. Deu aquela NA utilitária que a gente costuma brincar. Mas é isso, né? Sexto pontinho encaixado. Primeiro começando bem a Team One. Ainda tem que lidar com o forçado. Ou não vai vir. Oh! Quebramos o meta. Finalmente. O time não forçou no segundo round. Olha. Que milagre. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Quatro rounds de vantagem a plano. Destacando aqui no fundo. No fundo, por enquanto. Onde sem investimento nenhum, a melhor esperança é conseguir um plant. Um plant e qualquer dano já é uma vitória. Com certeza. Tem informação do Malbis, hein? Eles têm informação do Malbis. Ok. Vai recuando. Vai lá para o outro lado, plano. Para onde será que eles vão, hein? O bobsite com mais chance, geralmente, em rushes. Na maioria dos mapas é a B, normalmente. Até porque olha a entrada ali. Logo da rampa. Já vai direto para o bobe, né? Dá para tentar. Tem só um player por enquanto. O outro está fazendo lá da liga. Existe um mundo e consegue um plant. O PRT pegou a informação. O PRT tem informação, né? Sim, largou essa mole. Mas ele não viu todo mundo, né? Viu só um player. O PRT safado para descer sem barulho. Tem dois aqui por enquanto. O PRT pegou o costinho do Lucas. Eliminou o primeiro. É isso, round perfeito da T1. Mas era um eco. Era um eco aí. Não tinha investimento nenhum. Só uma P250 em jogo. Não encaixou. Não criou nem o plant. Nem o dano. E muita grana feita aí na base das subs. Elas dão um reward bem maior. Sétimo ponto da T1. Voltando no jogo. Como falamos, né? O mapa tão CT. Então, aquele 10 engano. Dessa vez o 10 engana. Dessa vez o 10 engana muito. A T1 vem concentrada e vem diminuindo essa vantagem do placar. Dessa vez o lado CT. Segundo half para eles. O plano vai ter que rebolar no Cus Cus agora. 5 AKs armadas para o plano. Vai querer buscar troca. Vai tentar o maluco. Abriu o plano do maluco e foi visto. E famas. Largou a mole muito bem ali. Saíram vivos. Só que o plano forçou bastante o utilitário dele. Pode esperar um pouco e depois reinvestir na B. Esperar passar o barulho. Não tem controle do fundo, no entanto. Então já começa a ter um pouquinho mais a rotação. Olha o PRT avançou. Avançou mesmo. Tentou achar um timing. Por aqui o Karegi lá de trás. Conseguiu o Ralfar, mas foi eliminado. Henrique segue no bombeiro. Enquanto isso o maluco vem recuando. Como é que vai trabalhar esse plano? Como é que vai segurar a T1? Vantagem por enquanto do plano. T1 vem por aqui com dois bem meados. Vazou, vazou. Vazou. O Lucas fica pra bem. Sim, me tomou no pé do vidro do maluco. X-NS embaixo. Faminhas complicada. Leo faz a justiça de cima. X-NS vem a animação de baixo. O Lucas em ladinho. Lá atrás o Henrique conseguiu a animação do X-NS. Henrique por baixo. Conseguiu. Pesa, subiu. Subiu no bagão. Pé segundos. Olha o Lucas. Ali, tentou a eliminação. Está eliminado por enquanto. Enquanto Henrique no abate pra garantir o round do plano. Uh. Qual emoção total aí. Independentemente pra quem você está torcendo. Vai se emocionar realmente. Partida com brasileiros na tela. Em cima das cordas conseguiu finalizar esse round. Que difícil aí. Olha o plano. T1 vai pensando também. Vai reconsiderando o que fazer, né. O que fazer. Bem aquele pause, Fidel. Pausezinho do plano. Pausezinho do plano. 11x7 nesse joguinho. Ainda bem que trocaram esse kill, né. Senão... Estava com 10 segundos pra fazer esse round. Se o Henrique não troca bem rápido esse kill. Dava tempo pra ele se esconder e jogar no timing. Round próximo. Jogo pegado. Pois é, hein. 11 para o plano. Garante o décimo primeiro ponto. Na ponta do gatilho. Vamos ver pra ver o que eles vão rotacionar. Já vem preparando por aqui a T1. Dois times equipados. Olha só como é que está a T1. Depois dessa derrota não consegue ter mais grau. Olha o maluco perigoso. Olha o maluco perigoso. Henrique. Já tem formação, hein. Já tem formação. Bangou o maluco. Recua. Vai tentar de novo. Vai tentar de novo. Corajoso. Ai, meu Deus. Não achou ninguém. Vai enquanto. Olha o Léo. Enquanto isso... Vem avançando pelo B. Parece ser complicado, mas está numa grande vantagem. O plano vem dominando o bombe. O único que está ali é o PRT. Guardando. Agora T1 chegar. Malbes, PRT também. Avançando aí por cima. Levanta. PRT, Léo e VCM rodaram. Drogação. Maluco. Rapidamente. Carigela no chão. Olha o malbes. Henrique abriu. Por aqui quase conseguiu a eliminação. E vai recuar já a equipe do plano. Realmente. Olha a grana. Como é que está o negócio. Vai ter que guardar essas duas armas. Para poder ter um pouquinho mais no próximo round. A não ser que achar espaço e queira jogar para o eco também. Fazer eco com o resto do time. Porque não tem loss bonus. No TR a gente entende mais isso. De não guardar armamento. 20 segundos para jogar. Nossa, olha o Lucas. Vixi. Vixi mesmo. Ué, vai plantar? Não é possível. Olha o Lucas. Levou no seu XNS e foi eliminado. Opa. O round está vivo. O plano não guarda. Consegue o plant. Dois abates incríveis. Pega e tem. Olha o Lucas. O Pesadelo leva o primeiro. Iguala por aqui a disputa. Ai, maluco. Levando o Lucas. E sem defuse. Vai levando mais um round a T1. Que isso que o plano fez agora? Nossa. Conseguiu um plant e causar bastante dano nesse round. T1 pega de surpresa. Mas o que importa é que o round foi bom. O round foi ponto para eles. Tudo começou com o PRT pegando a informação. Ele pegou a informação ali pulando pela liga. Detrás do carretel. O plano não viu que ele tinha enxergado eles. Então chegou muito a tempo a T1. E o plano começou a avançar para dentro do paredão. Porque todo mundo sabe que jogar para B. Não basta plantar e voltar para cima. Não é o suficiente para defender o bombsite. Então eles tem que avançar para o paredão. Acabam sendo pegos muito facilmente pela T1. Que já estava rotacionando. Ainda deram um pouquinho de dano. Conseguiram um plant. Então forçaram. Vamos ver agora. Esse 11 é 8. XNS vem segurando por enquanto. Canegina agressividade vem por trás. Conseguiu. Bom dano. O spray é bom. Toma por ali a mole. Toma. Pokebola maluco do outro lado. Vai tentar Canegina. É uma albis. Com menos um. Vem por aqui a T1. Um round de bomba por plano. Vai em cima maluco. Igualou por aqui a disputa. Por trás do BCM. É a trocação franca. Leo leva o PFT. PFT cai para o BCM. Dois contra dois agora. Vem o pesadelo. Leo no chão. Pesadelo dominando. Por aqui o Lucas não consegue trocar. Henrique. Pegou por trás. Leva o maluco para o colo do capeta. Olha o pesadelo. Pegou por aqui. Puxou a K com 1%. 1%. Não abriu. Deu de lado o Henrique. Pesadelo. Ai meu Deus. Esse 1% é safado. Olha o Henrique lá do outro lado. Vai conseguir pegar. De novo. Sabe da vantagem. Pesadelo está no chão. E é round do plano. Doze pontos para eles. Doze pontos. Nossa Fedel. Foi comoção. Acabou no 1x1. Henrique levou. Meu Deus do céu. Que roundzinhos. O coração como é que está. Para o pessoal que está torcendo. O pessoal que fez a fézinha. Escolheu aumentar um pouco a emoção nesse jogo. Jacaré finalizou. Pesadelo com 1 de vida também. É complicado fazer essa defesa. Já tinha levado dois kills importantes. Não conseguiu finalizar o round. Team 1 está quebrada a Fedel. Agora tem que forçar. Não dá nem para fazer um eco ainda. Nossa maluco. Maluco que mandou o VSM já aonde né. Já sentou. Vamos ver o maluco. Ficando ali em cima. Passou perto. Por enquanto vem o plano agora com menos um. Trabalha com quatro. Enquanto isso tem cinco para defender da Team 1. Vamos ver o XNS. Qual vai ser o plano Reiko? Por enquanto. Fizeram aquela presença B. Não encontraram nada. Perderam um player. Agora estão voltando. Esse é o plano. O plano é tentar igualar de novo. O maluco já deu um pouco de dano bom nesse round. Tem um minuto para jogar ainda Fedel. Então está tranquilo. Eles têm armamento superior. Só não pode afobar. E também não pode esperar até os 20 segundos para jogar. Olha o Pesadelo aguardando ali o KNG botar a cara no sol. Não veio o Pesa. Ainda mais. Já recua. O KNG tomou ali desavisado. Malbis na trocação. Vão pedra... Está em cima do KNG. Vem XNS na trocação. Leva melhor. Leo já está no campo para a mate. Malbis do outro lado. Vamos ver o Pesa. Henrique. Mais um. Meu Deus. Putz. Que outro. Eu vou dar o opa, bebê. Lucas levando o pesadelo. Malbis leva o Lucas e round de da Team One. 3K com o Pedrala, Fedel. Aí é complicado. É por isso que o Malbis dropa M4 em várias ondas. Joga só de desert. O que que tem? Eu queria entender. Eu vou ter que baixar mais vozes aí de novo. Para estudar mais ainda. Tentar entender por que a Team One é tão forte nesses Echos. Não é só mira. É posicionamento também. Eles sempre tem posições boas para jogar com essas deserts. Jogam muito bem. Roubaram o round agora. E o plano quebrou, Fedel. Vamos com o armado completo da Team One. O plano vai ter que ser deu a décimo ponto. Ou tentar devolver a pedrada. Vamos ver então. Olha o Leo. Nada por aqui. O VSM conseguiu ralfar ali o PRT. Virulito vem furado para esse round. Que pisseu safado do VSM, hein? Roundzinho calmo. Round parado por enquanto. Exatamente. Sobe o VSM. Sobe o Leo. Pesadelo preparadíssimo. Caso acontece. Olha o Malbis lá do outro lado. No fundo pega o Lucas. Estava tão lento que eu nem vi ali no fundo. Um minuto agora para jogar. Vai vir para B mesmo. Eita! Toma essa desavisado. Ganhei G para o chão. Pega e teve foi eliminado. Pega e para o SM. Abriu o Maluco. Conseguiu a eliminação. Pesca o primeiro. Vem o Leo. São dois apenas para trabalhar. O plano já deu essas caras da bomba. Só deu tão costinha muito rápido. Olha o preso. Ah, só olha o pesa. Malbis, Henrique, jacarezado. Pesadelo. Tá, hein? Fura por aqui o Leo. Ficou só, Henrique. Já vai aguardar. Jacareca que dorme, a onda leva. É isso. Que pedrada ainda. Nossa senhora. Deu um bom dano ainda. Era um round que não era com as compras completas. Mas o investimento era grande. Conseguiu um plant. Conseguiu alguns kills. T1 tá voltando no jogo. Fidel tá voltando. Já é duplos dígitos para eles. 10, 12 aí. Dois rounds em sequência. Só o Henrique guardou. A economia não tá muito boa. Não dá para forçar muita coisa. O Henrique até poderia dropar uma K. Fazer o resto do time. Mas optar por fazer mais uma meia compra. Morrer então. Olha o Leo já invadindo. Vem na velocidade o plano. Lucas, aposta nisso. X-GNS, conseguiu. Pelo amor de Deus. Olha o Leo. Malbis, vinga. Cai em 3 da T1. Realmente. A melhor análise que eu posso lançar nesse momento é... Vixe. Vixe. Nossa senhora, Fidel. Confiar nas pedradas. Ah, bom, né? Vou falar o quê? Vou analisar o quê nesse round? Vou falar o quê? Vamos pensar as táticas aí. Entrou e deu uma pedrada. Beleza. É isso. Pois é, é isso. O que eu vou falar? Eu só aguardo aí o pesadelo. Só aguardo aí, realmente. O time brasileiro do servidor é isso. É pedrada para todo lado. É round improvável sendo vencido. Encaixa um round e segura com quatro players vivos ainda. Era econômico, então a economia deles vai ficar muito alta para esses últimos rounds. Pesadelo. Tem que guardar essa cara. O resto do time está quebrado. Acerto, então. Round do plano. Vem para o décimo terceiro ponto. Cada vez mais perto da vitória, o plano. Estão animados. Estão animados. Estão conversando. Naquele hype. Mais um pausinho para a T1. Tem que respirar. Tem que focar a cabeça no jogo. Não pode perder o controle. Estávamos começando a se recuperar, né? Mas é um roundzinho para cá. Dois para lá. T1 conseguiu dois de sequência. Agora a economia ficou. Não está perfeita, mas ainda dá para comprar. Se quiser, hein, Fedel. Ainda dá. Olha essas pedradas. Meu Deus do céu. Pois é. Dá um pouquinho dessa mina só. Só um pouquinho. Pesadelo ali guardou bem. Vai vir o único de AK. É isso. Não investiram. O roundzinho. Eco. 13 do plano. Vem com 10. A T1. Olha o Leo. Vai na velocidade de novo. Deu certo outra vez. Pode dar certo de novo. O Malbis do outro lado. Já foi roubado. Tenta por aqui. A pedrada. Não consegue conexão. O Leo vem dando a volta. Engatou por aqui a sua. Olha o SM. Leva o Malbis. Pesadelo. Pesadelo vem consigo por aqui. Na drogação. Leo leva um, dois, três. Na sequência eu levo o quarto na sua cara. Pode comemorar que o Leo é insano. Que absurdo. Que absurdo, Fedeo. Leo aí levanta da cadeia. Olha pra câmera e fala. Meu Deus do céu. Que que é isso? Eu não tenho o que falar. Olha. Puxar daqui pra lá. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Jogou muito bem. Agora tinha um ano contra as cordas. Quebrou a economia. Forçou. E agora, né? Teve que fazer aquele eco. Agora vem a compra. O Maluc tem a sua alta. Estabiliza. Tem que respirar. Lá embaixo o Maluc tenta conectar. Pega no pezinho. O KNG é XMS. Limpo dois. Maluc. KNG. Vai levando o Maluc. Lá de trás o Lucas. Abriu o Belly Team Spray. Levou de cima o Malbis pra finalizar. O Ren mandou o pesadelo pro inferno. Veio o Henrique agora. O jacaré na cara dele. Dois de cada lado. A briga tá igual. KNG com um de vida, né? É verdade. Se levantar o braço, Jesus leva. Esse é guerreiro. Nossa, olha o time. Ainda conseguiu. Por aqui. Boa. KNG pegando pra um lado o Malbis. Vem garantindo por aqui o décimo quinto ponto por enquanto. PRT vai ter que fazer milagre, hein? Vai entrar. Com o galtão por aqui. Roo. PRT na sua cara. KNG. Um X1, hein? É a briga de cachorro grande agora, Henrique, de um lado. Ou melhor, jacaré grande. PRT vem por cima. Henrique segurando aí embaixo. Vai ter que ir pra cima, PRT. Tá sem defuse, Fedel. E já entregando por aqui. Vai tentar tirar a arma. Já voltalizou por baixo. Ah, Henrique não perdoa. Mais um round pro plano. Encosta na vitória. Encosta realmente, Fedel. Décimo quinto ponto pra ele. Que round absurdo. Mesmo com um de vida aí é mais que o suficiente. O dedo no gatilho só. Falei que se levantasse o braço, Jesus leva. Mas não levantou. Apontou e fez Jesus levar outro. Muito bom pro plano aí. Décimo quinto. Pra quem tá torcendo. As emoções. A flor da pele. E o T1, agora com cinco match points. Pra correr atrás. Ainda tem que tá forçado. Tem que forçar esse round e ganhar. Round complicadíssimo. A T1 se complica por aqui. O PRT já tomou primeiro. Vem o VSM. De novo o plano trabalhando na velocidade. Deu certo todas as vezes. Pode dar certo de novo. Pode finalizar por aqui o plano e garantir a vaga. KNG levou o primeiro. O PRT devolve. Na sequência vem o VSM. Caem dois da equipe da T1. Por aqui esmerilho. Léo. Só falta o PRT. Com um de vida. Tem que fazer milagre. Vai ser eliminado por enquanto a T1. Henrique de novo. Na vantagem vai garantindo o plant. PRT sem escolha alguma. Vai ter que tirar o milagre desse um de vida. Praticamente o plano já pode comemorar o que está dentro. O T1 vai caindo fora do campeonato. PRT. Sei lá o que ele está fazendo. Já entregou. Já entregou. Se tropeçar morre. Olha só. Vem por aqui. O VSM abriu. Henrique para finalizar o plano. O plano. O plano é fatal. Uma trajetória incrível. Vem por aqui. O plano classifica. Segundo time brasileiro. Na CS Summit 8. É isso, Fedel. É isso. Foi fatal nesse último mapa. Que isso. Que jogou agora. Pode comemorar mesmo. Merece. Está classificado. Foi difícil. Mas chegou lá. O que importa é que chegou lá. Muito forte realmente o plano. Nossa senhora, Fedel. O que eu vou falar? Quanta pedrada. Quanto round roubado. Sem esperar. A gente não esperava por isso. Mas essas pedradas vieram. A gente meio que previu que o plano se viesse do jeito que veio. Forte como estava. Ia garantir. Acabou garantindo. Mas foi um grande espetáculo. A T1 jogou muito bem. Respeito puro para eles. Infelizmente caíram para a lower bracket. E tinha um time que para. Acabou sendo a T1. É um time que ir. Dessa vez foi a T1. O plano conseguiu garantir. Essa vaga. Mas.